Olha aí pessoal, estamos passando na cidade de Jiquié, Bahia, em cima da ponta Olha aí, nós estamos indo, estamos indo sentir a cidade de Santana, para pegar uma perna boa E aqui nós, estamos vendo aqui na nossa frente um ônibus, transportando uma moto Estão vendo aí, tecnologia Cidade de Jiquié, Abilhares 116 Agora nós vamos dar uma parada no posto, para a taxa dele, seguir viajando Cidade de Jiquié, Bahia Cidade de Jiquié, Bahia E aqui é o mundo caindo, muito saindo, daindo, 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 e os convidados de queixo caindo, e quem não leva, é levar a cubição Mato de cidade é leve, mato de cidade, mato de cidade, mato de cidade, puja o que eu vou cruzar Vai ser da estourada Voltando para a BR-116 100 mil, feira de Santana Feira de Santana está aproximada mais do que? 200 quilômetros aqui, né? 150 quilômetros aqui Vamos lá, pessoas que não se inscreveram no canal Só nos inscrever aí no canal Adair Quando você trabalhar, né? Se possível, compartilhar os vídeos, deixar o seu like Valeu, um abraço a todos Vamos lá, nós damos continuidade Vamos ver Nós estamos saindo na cidade de Vieira Hora de Santana Hora de Santana 146 246 quilômetros Valeu, um abraço a todos Tchau 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 Tchau